A rede de varejo Marisa conclui o plano de reestruturação com fechamento de um total de 88 lojas. A repórter Sorala, onde traz as últimas informações, como é que fica o processo a partir de agora? Soraya, bom trabalho, bem-vinda. Obrigada, Tiago. Bom dia para você também. Para a Paula, bom dia a todos. Bom, segundo a própria empresa, para que eles conseguissem encerrar essas 88 unidades, foram necessários investir R$ 44,5 milhões para desativar todas essas unidades. Segundo a própria empresa, esse montante é um valor que representa 16% a menos do que eles já previam para o fechamento dessas unidades. No início, eles previam fechar 92 unidades. No entanto, fecharam, como o Tiago disse, apenas 88 lojas. No comunicado que foi divulgado nesta segunda-feira pela imprensa, eles dizem o seguinte, Então, foi optado por fechar um número menor de unidades, visando a preservação de pontos em que foram identificadas melhorias e que deverão resultar em maior eficiência operacional. Então, a companhia diz que agora está empenhando esforços para tentar recuperar sua capacidade de geração de caixa, ou seja, voltar a ter recursos disponíveis para conseguir investir e também para voltar a ser rentável. Para o parque, ou seja, para unidades, número de lojas atualizadas, são 246 unidades, que mantém a presença da companhia em todos os estados da federação. Então, o foco agora é maximizar a produtividade e resultados operacionais. Com isso, a empresa diz ainda que projeta um potencial de captura de lucros, cerca de 40 milhões de reais para este ano de 2023 e já projeta uma expectativa de aproximadamente 60 milhões de reais ao ano a partir de 2024. Segundo ainda a empresa, o processo de renegociação de dívidas atingiu 90% do total de seus fornecedores e um total de 97% de valores devidos a seus parceiros de revenda. Tiago. Pois é, e que os empregos também sejam preservados. Soray Lawande trazendo as últimas informações. Até já.